Hoje celebramos o dia do professor, uma data que oferece a oportunidade de, em meio à insensatez que cresce no país, reforçarmos que a educação é a resposta. Em tempos de calmaria ou nos momentos de intolerância, violência e irracionalidade, a educação é sempre a resposta. É a única forma de pavimentar um caminho seguro e promissor para a atual e para as futuras gerações. A educação salva e não pode deixar de ser prioridade. Celebro hoje os educadores e educadoras da nossa universidade. A eles e elas o reconhecimento pelo trabalho diário, pela resistência contra todas as dificuldades, pela competência que contribui para fazer das universidades públicas o lugar mais importante da produção dos saberes do nosso país. Desejo a todos e todas que o nosso espaço de trabalho, a universidade, seja cada vez mais o lugar da liberdade, o lugar do pensamento ousado, do pensamento sem interdições, pois só há verdadeira civilização onde o pensamento circula sem barreiras. Que este continue sendo o espaço do livre debate, da força do argumento e nunca da força pura e simples. Que seja o lugar da reflexão sobre nossas mazelas, nossas doenças e nossos problemas e que se jogue aqui luz sobre eles. Que nosso lugar de trabalho seja o bastião contra retrocessos e contra a ignorância. Que este continue sendo o espaço que recusa o medo e a violência, porque a violência aponta para o lado contrário da vocação da universidade. Que seja o espaço que não deixa prosperarem as interdições, sociais, os rumores e a boataria. Que este seja o lugar onde se apontem caminhos e que seja o farol e o porto seguro do Brasil. Que este lugar onde habitam os professores e professoras seja cada vez mais o espaço da pluralidade, da tolerância e do respeito ao outro. Que nossa universidade seja sempre o espaço de manutenção dos nossos bons legados civilizacionais, do culto às garantias, de respeito a uma cultura e de direitos. Que sejamos, professores e professoras, exemplos de ponderação e de ação, mesmo nas horas mais turbulentas. E que sigamos mostrando ao Brasil que sem educação e sem educadores não se pode confiar no futuro.